Volumen, textura, contraste. Eu sou Vivi Guignol. Bem-vindo a Aprendendo a Contra. E vamos ler uma! No vídeo passado eu vi que... ...que vemos só... ...um aspecto limitado da luz. A nossa percepção só alcança um pedaço da luz. Também vimos que a luz está viajando todo o tempo. Reflejando... ...como um bate e volta. E eu também vi... Esse dia é a sugerência de observar o ambiente de sua casa. Para que tu veas conforme cambia a luz do dia, ...como muda nossa percepção, ...como muda os objetos, ...ela aparência dos objetos. Por que? Exatamente isso. Porque hoje eu queria falar sobre... ...esse simples fato de mudar a direção da luz, ...o mudar o seu objeto com relação a luz também, né? ...cambia totalmente... ...la imagem obtenida assim. Outra percepção, outra imagem. Vale? Volume, textura e contraste. Volume. Somos seres... ...3D, certo? Temos ancho, altura e profundidade. Eu sou quase 2D, né? ...pero... ...ahí sou 3D também. Então... ...ja, imagina-te um quadrado. Agora imagina-te um cubo. 2D, 3D, vale? Então... ...estamos fotografando objetos 3D, certo? Agora... ...mira essa imagem. Agora... ...mira essa. Ves? Qual a diferença em aspecto de volume... ...en essas duas imagens? Essa primeira imagem... ...no parece... ...plena. Não parece ser como... ...praticamente 2D, certo? E mira essa. Não parece ser uma imagem... ...que te dá mais volume, mais aspecto de profundidade... ...dessa cabeça, né? Dessa cabeça aqui. Pois é isso. Esse é o volume, certo? Então... O que eu fiz aqui? Só cambiei... ...mira. Só cambiei... ...la direção da luz, nada mais. Então... Por isso... Por exemplo... ...que às vezes... ...hacer foto com flash frontal... ...no nos parece tão atraente. Porque... ...perde esse volume, assim. Pero... ...no quer dizer que... ...una boa imagem... ...no pode ser que... ...con... ...una luz frontal... ...bas... ...que planifique... ...el sujeito. Então... ...por exemplo... ...mira essa... ...estes retratos aqui. Então... ...esse fotógrafo... ...sempre famoso... ...ele hace fotos assim, por exemplo. Outro exemplo de uso... ...ah... ...fotografia de produto... ...o fotografia às vezes de moda, assim... ...donde eu... ...dejo la luz mais plana possível... ...dejo o sujeito mais plano possível. Então... ...outro fator... ...para usar uma luz plana... ...es... ...una luz frontal, assim... ...por exemplo... ...no resalta a textura, por exemplo. Então... ...mira de novo... ...esas mesmas... ...imagem amplificada. ...mira como... ...con a luz lateral... ...me resalta todas as texturas... ...que há... ...en a... ...piede da cabeça... ...outra aí... ...ves? Então, por exemplo... ...un fotógrafo de moda... ... às vezes... ...no quer resalta... ...esas texturas... ...en a pele da pessoa... ...aunque agora... ...ya tudo se arregla digitalmente, pero... ...es esse princípio, no? ...o se... ...eu evito... ...de ter luzes... ...tan laterais, assim... ...pero... ...siempre depende disso... ...o se... ...quero ou não quero resalta... ...esas texturas... ...de o que seja... ...vale? Então... ...el simples fato de... ...cambiar de posición, assim... ...da todas as diferenças... ...de percepção, assim... ...e o mesmo passa... ...con o contraste... ...acá eu tenho... ...una imagem... ...se eu miro... ...la cara dela... ...não tem nenhum contraste... ...eu não vejo nenhuma marca... ...o sea... ...o contraste está relacionado a essa... ...oposición... ...essa... ...contraposición... ...essa... ...diferencia marcante, né? Então... ...puedo tener um contraste forte... ...como aca... ...e... ...zero contraste... ...acá, basicamente... ...a não ser o contraste... ...de fundo, né? ...as vezes... ...mire o contraste... ...dessa cara... ...e dessa... ...essa imagem já... ...tiene um contraste... ...un contraste forte, assim... ...una imagem contrastada... ...muy contrastada... ...ela vai ter essa... ...diferencia entre... ...las zonas claras e oscuras... ...muy forte, assim... ...muy marcada, assim... ...as vezes eu vejo... ...los traços... ...super marcados, assim... ...entre luz e sombra... ...eu tô vendo esse... ...esse contraste forte... ...o sea... ...essa diferença... ...abrupta, assim... ...se é um... ...super contraste... ...pero... ...eu também... ...puedo ter um contraste... ...suave, assim... ...mira esse contraste... ...é uma imagem contrastada... ...pero... ...es um contraste suave... ...vale... ...entonces... ...ahí entramos... ...empezamos a entrar... ...en o conceito... ...de luz dura... ...e luz... ...suave... ...vale... ...entonces... ...por ejemplo... ...essa foto aqui... ...fue hecha com... ...una luz dura... ...mira... ...las marcas que é hecha... ...una imagem... ...dura... ...contrastada... ...fortemente, assim... ...entonces... ...es... ...bim marcada, assim... ...essa foto... ...fue hecha com... ...una luz suave... ...e mira... ...el graduado... ...de blanco... ...de... ...desse blanco... ...basta chegar... ...al negro... ...paso por una escala... ...de grises... ...suave... ...transicional... ...pero... ...los dura y luz suave... ...yo voy a hablar... ...en el otro video... ...como hago... ...para hacer... ...los dura... ...los suave... ...que diferencia... ...que define... ...que me determina... ...yo tener... ...una luz dura... ...una luz suave... ...entonces... ...no te olvides... ...suscribirte... ...nos vemos... ...el próximo video... ...seguida... ...no... ...seguida... ...esun... ...no...